Olá, meus queridos! Hoje é dia 21 de abril e é muito bom ter a tua companhia aqui para juntos rezarmos mais um dia desta novena linda que é a novena dos nove meses com Maria. Agradecemos a Nossa Senhor por todas as bênçãos que já estão sendo derramadas em nossas vidas. Tenha certeza que ela está aqui comigo e ela também está aí com você, rezando esta oração neste momento. Iniciamos o dia 21 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor é nosso. Amém. Não escondi vossa justiça no coração, mas proclamei alto vossa fidelidade e vossa salvação. Não ocultei a vossa bondade nem a vossa fidelidade à grande Assembleia. Salmo 39, 11 Ontem, na saída da sinagoga, um grupo de fariseus veio conversar com José e comigo. Queriam saber a razão de estarmos vivendo juntos e se era verdade o boato de que eu estava grávida. Não hesitamos e resolvemos enfrentar a realidade. Dissemos que sim, estávamos juntos e que de fato eu estava grávida. A convicção com que respondemos desorientou aqueles homens que não tinham argumentos contra nós. Sabemos que continuaremos enfrentando preconceito, mas não deixaremos que nos sufoquem. Foi uma situação difícil, porém, senti grande liberdade depois de enfrentá-los. Reflexão. Aqueles que sabem para onde caminho levarão consigo, seguidores. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.